Olá, Jardim 3! Tudo bem aí com vocês? E aí, vamos brincar? Estão preparados para as aulas de hoje? Então, se preparem, que hoje nós vamos brincar bastante, tá bom? Oi, turminha! Olha lá! Agora a tia vai explicar o que a tia vai fazer. Aqui, nós vamos pular uma amarelinha diferente daquela que nós fizemos lá no comecinho da aula, dos vídeos, né? Que a tia fez uma amarelinha no chão, igual a gente faz no colégio. Essa, a tia fez o seguinte. Vocês podem pedir a ajuda da mamãe, do papai, quem tiver aí. Se vocês ainda não sabem o direito e esquerda, a mamãe e o papai vão ajudar. Então, a tia fez as folhinhas direita e esquerda. Tia fez uma folhinha com D e uma folhinha com E. Várias folhinhas, ó. Todas com D e E. Aí, a tia vai montar no chão. Como nós vamos pisar? Então, assim, ó. Na minha perninha direita, minha perninha direita, eu vou colocar a folhinha D, que é desse lado. Na perninha esquerda, eu vou colocar a folhinha E. No meio, eu vou colocar a D, que é só um pezinho que vocês vão pular. Então, ó, vocês vão entender. Peraí. Ó, direita, esquerda, direita. Direita, esquerda, direita. Certo? Aí, aqui, ó. Direita e esquerda. Então, vamos lá. Nós vamos treinar, tá certo? Direita e esquerda. Então, ó, eu vou pular. Direita e esquerda. Eu piso com as duas. Então, tem aqui no chão, ó. Direita e esquerda. Eu piso com as duas. Aqui no meio, tem um D, que eu vou pisar com uma perninha só. Uma perninha só. Direita e esquerda. Direita, direita, direita e esquerda. Cheguei. Ó, minha folhinha saiu. Aí, eu corro e vou de novo. Dois, direita e esquerda. Uma perninha. Duas. Uma perninha. Duas. Muito bem. Corre. Começa de novo. Duas. Uma perninha. Duas. Com uma perninha. Duas. E venho correndo. Muito bem. De novo. Duas. Direita e esquerda. Direita. Direita e esquerda. Direita. Direita e esquerda. E venho correndo. De novo. Direita e esquerda. Direita. Direita e esquerda. Direita. Direita e esquerda. Vem correndo De novo Direita e esquerda Direita Direita e esquerda Direita e esquerda Vem correndo Muito bem Mais uma vez, hein? Direita e esquerda A última vez Direita Direita e esquerda Direita e esquerda Muito bem Turminha Gostaram da brincadeira? Vocês podem brincar Quantas vezes vocês quiserem Pode chamar quem vocês quiserem Para brincar Eu quero que vocês se divirtam bastante Brinquem bastante Treinem bastante Direita e esquerda E a próxima aula estamos de volta Combinado? Um beijinho e até Oi, turminha Olha só Então a tia separou os copinhos aqui A tia colocou quatro copinhos De plástico, tá? No chão, ó Quatro copinhos E nós vamos fazer agora Um deslocamento lateral Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos ficar aqui do lado do copinho E eu vou, ó Lateral 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 Cheguei aqui no final Eu volto de costas, ó Cheguei Deslocamento lateral 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 Cheguei aqui no final Venho de costas De novo Cheguei no final Corre De novo Corre E corre De novo Corre De costas, hein? Cuidado para não cair Corre Corre Olha lá, priminha Tia, continua com os copinhos aqui no chão, ó Quatro copinhos Então nós vamos fazer o seguinte agora Nós vamos passar na frente do copinho E voltar de costas Combinado? Cuidado para não tropeçar E cair de bumbum no chão Tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, ó Eu passo na frente de um copinho E venho para trás Passo na frente do segundo E venho para trás Passo na frente do terceiro E venho para trás Ó, de costas, tá vendo? Passo na frente do quarto copinho E venho para trás Ó, vou fazer mais uma vez Passo na frente do primeiro E venho para trás Passo na frente do segundo E venho para trás Passo na frente do terceiro E venho para trás Passo na frente do quarto E venho para trás Certo? Agora eu vou fazer rápido Passa Correndo Correndo De novo Mais uma vez Mais uma vez Rápido Passa Passa Muito bem, turminha Entenderam? Passa na frente do copinho E vai para trás Passa na frente do segundo E vai para trás Passa na frente do terceiro E vai para trás Passa na frente do quarto E vai para trás Rapidinho Agilidade E cuidado para não cair Combinado? Um beijinho Treinem bastante E até a próxima Oi, turminha Voltei Agora a tia Jogou uma corda aqui no chão A tia tem uma corda Se você não tiver uma corda Não tem problema Você pode passar uma fita No chão Com fita crepe O que vocês tiverem aí A tia esticou uma corda E a tia pegou Quatro copinhos de plástico Esses copinhos são mais duros Assim A tia vai colocar um do lado Outro do outro Um do lado Um do lado E o outro do outro lado Por que? Nós vamos fazer o seguinte Eu vou vir aqui De lado Estou de lado Está vendo? Eu vou juntar aqui O meu pezinho No copo E vou saltar a corda E vou levar o copo Lá do outro lado Saltei Venho aqui Pego o outro copo Levo lá para o outro lado Saltei Deixo o copo Vendo o copinho aqui da tia Vem aqui Pego o outro copinho Saltei Venho aqui Tem mais um Está vendo? E vou lá para o outro lado E Saltei E agora eu volto Eu volto Deixa eu pôr mais para cá Isso Agora eu volto Pego o copinho que está aqui Salto Pego esse que está aqui Salto Esse Salto Mais uma vez Saltei Entenderam? Ó A corda no chão Os copinhos Um de um lado O outro do outro Ó E aí eu vou de novo Vamos fazer mais uma vez Então a tia pega o copinho aqui Coloca no pé Prende ele no pé E salta O da frente Salta O da frente Salta O da frente Salta Muito bem E agora eu volto Aqui Um, dois, três e Salta Da frente Salta Da frente Salta Da frente Salta Muito bem E agora Agora eu vou de frente Ó Eu seguro o copinho aqui E salto Aqui Seguro Salto Levo o copinho para o outro lado da corda Ó Salto Ops Salto Volto Salta 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 Mais uma vez Então ó Coloca o copinho no pé Salta Copinho no pé Salta Copinho no pé Salta Copinho no pé Salta E aí turminha Gostaram? Foi bem legal? Então brinquem bastante aí na casa de vocês E até a próxima aula Um beijinho e até mais Podcast E aí e aí Tchau.